Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Os nossos sentimentos estão sempre mudando. Nós sabemos como nós nos sentimos, mas nem sempre é fácil dizer como a outra pessoa está se sentindo. Quando nós não temos certeza sobre como a outra pessoa está se sentindo, podemos dizer que esta pessoa might be feeling something, ou pode estar sentindo algo. E você também pode dizer que It looks like they're feeling a certain way. Parece que estão se sentindo de tal forma. Estas estruturas mostram que você pode estar errado. Então agora, repitam as frases em inglês. Estou chateada. I'm fed up. Ele parece estar chateado. He looks fed up. Ele parece estar chateado. It looks like he's fed up. It looks like he's fed up. Estou furiosa. I'm furious. I'm furious. Ele parece estar furioso. He looks furious. He looks furious. Ele parece estar furioso. It looks like he's furious. It looks like he's furious. Estou furiosa. Fique longe dessas pessoas. Stay away from these people. Stay away from these people. And that's it for today. Thank you for watching the video. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo e melhore o seu inglês. Se você gostou dessa dica, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Lembre-se de nos seguir também no Instagram, no Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Um grande abraço e até a próxima vez.